Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Não quero que ele cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Nas horas de nossas mãos Deus cuida de mim Eu amo a sua casa Não aguanto sozinho Não estou sozinho Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa Eu não aguanto sozinho Não estou sozinho Não estou sozinho Pois eu Deus cuida de mim Se na vida não tem direção É preciso tomar decisão Eu sei que existe alguém que me ama E ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso mais de Deus aprender Porque ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim A sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa Eu não estou sozinha, eu estou sozinha com você Deus, cuida de mim Deus, cuida de mim Na sombra das suas asalhas Deus, cuida de mim Eu amo a sua casa Eu não estou sozinha, eu não estou sozinha com você Deus, cuida de mim Deus, cuida de mim Deus, cuida de mim Deus, cuida de mim Deus, cuida de mim